O povo de Ciberi, eu sou o deputado Peronde, sempre ajudei, ajudo e vou continuar ajudando o Ciberi. É a hora de mudar. Não deu certo. Agora é mudar. Com esse jovem que conhece muito política, o Clayson, e com o Marcelino que tem uma baita experiência. E o PDT e o PSB. Agora lá em Brasília nós estamos mais fortes. O PMDB sabe fazer muito projeto. O PMDB de Ciberi sabe buscar muito. E como buscou? E essa rota, essa roça de projetos vai ser plantada e fecundada com o 15 de novo em Ciberi e com outros partidos. Vote no 15. Vote nesse jovem, Clayton, e nessa experiência que é o Marcelino. 15, 15, 15 em Ciberi. E eu estarei do lado com toda a força como sempre tive.